Música Ora viva, no ar mais uma edição de Ecomusical, se manhã sabe música que até a fronteira e por isso hoje não tem ali o grupo guineense Pancasso. E seja bem-vindo. Pancasso é um grupo guineense pouco concheiro ali na Cabeira, também surge recentemente por isso hoje não tem ali na palco de Ecomusical, pouco concheiros um bocadinho. E seja bem-vindo e os bem concheiros vinte conosco. Boa tarde, rapaz, tudo direito? Boa tarde, tudo bom. E agora, Pancasso, por que esse nome ali? O que significa Pancasso para nós? Pancasso é meio de oceano, atlântico. O que significa? Porque nós estamos dentro do meio de oceano. E agora nós cantamos o elemento de grupo e o que cada um de nós está fazendo dentro do grupo? Qual que é o contributo de cada um de nós para esse grupo? Então, a contribuição... Primeiro, eu apresento a minha colega de grupo, Lala, mais conhecida, Odácio, e Tchê, Simão, Agosto. Eu sou o Junkung, mais conhecido também. O que é que cada um de nós está fazendo no grupo? Ele está a tocar com o Zê, que é o Atuli, o que é que nós está fazendo? Eu sou o Junkung, e a tocar viola, e a cantar. Depois, eu sou o Supragaita também. Ele está a tocar, a seco, a tocar djimbe e a tocar tina. Ele está mesmo no sentido que nós estamos. Ele está a tocar e cantar, viola também, e a tocar tina e a tocar djimbe. E outro também, e mesmo no sentido que nós estamos. E vou, por exemplo, ter um instrumento curioso. Vou querer falar um bocadinho desse instrumento ali? O instrumento, ele está a falar de tina. Ele está a falar de cabaça. Só que não tem aquele tango, ele está a falar de bilhão, ele está a falar de tina. Dê um sonzinho nele a noite, eu consigo que passei. Obrigada, agora eu escrevo um suraturo, os instrumentos linham, se canta alguma música? Sim. Ok, então. Muito bom. O instrumento, ele está a falar de tina. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AS LUSONAS A CIDADE NO BRASIL Eles são de todos os Estados Unidos. Eles são de todos os Estados Unidos. Aqui, 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 aqui. Todos os Estados Unidos. E qual é o objetivo do grupo? Do grupo? Bom, hoje em dia, nós somos parceiros. Para nos apoios. E por isso, nós estamos aqui. Por isso, nós estamos aqui. Para fazer um espetáculo no caos. Porque nós nos sentimos mal. Se tivermos responsabilidade. Nós somos mulheres. Cabrera não fala mulher, não fala mulher. Olha. Então, naquele ponto, se tivermos responsabilidade. Nós nos sentimos mal. Nós temos um caminho certo. Onde é que nós podemos sair? Então, nós temos sonhos para o grupo? Não temos sonhos. Qual que é? Qual que é? É sonho para não poder gravar. Para não poder ter convites. Para qualquer... Nomes e parceiros. Entre cambios. E quem é luta para ela? Nós temos ideias de quando gravar. Para que se torne. Para que se torne. Para que se torne ele? Para que se torne alguma coisa? É a depender de letras, não é? Depender de letras. E quem não pode poder cantar mais uma música? Música Música Oh minha mãe, minha mãe, minha amada Quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Oh minha mãe, coisadinha, não tem nada pra me dar Música 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 Muito obrigada para eles mais um peça. Agora lá, vou falar no Morico Botachim de fazer parte desse grupo. Para mim, como elemento do teu grupo, me sinto muito orgulhoso de fazer. A mim é um dos fundadores, mesmo. A mim é um dos fundadores. E para o Morico buscou aquele instrumento lá para tocar? Não. E agora, falando de quem é responsável para indumentar as minhas grupo, prepara, põe esse pano ali para trás do palco, roupa. Quem é que está preocupado com ele? Ele que cozinha as roupas? Ele que cozinha as roupas? Ele que cozinha as roupas. 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 E fazia a coragem única por ter melhor e nada. Ele que cozinha as roupas. Ele que cozinha sempre. Ele que cozinha as roupas. Ele que cozinha de determinação. Ele que cozinha. O que é que ele existe? Que hoje ele, da faca graça, ele é um jovem ser. Que ele me ganha o seu sempre dentro da sua mãe, ele é uma jovem, ele é um jovem, ele é um jovem. Ele tem que saber isso, é só ele mancar. Mas, com a licença, fica mais alegre. Como, cantar uma, não sei até bem, que até é uma palavra para o espírito. Como, deruramente, ela estava, mas, banhozca caribinha. Só que não estava, só estava preparando para o público ter um, mas, exatamente, para o público ter um. E, bom, olha aqui. Eu sinto muito, eu sinto muito, o grupo ali. Não está pouco, não está pouco, mas um pouco. Uma linha atacada, grande, grande. E, o que está sentindo, é ter muitas permissões. Tente o papo. É, é aquela. É aquela. Muito obrigado aos turcos, aos nossos presenciais. É grande orgulho para nós, sério. Obrigado, doutor. E, bom, falando, uma hora que tem sido ensaios de grupo, já que nós cantamos tudo junto, e cada um também tem, se usar outro função na vida. É que a sua canta. Uma hora que tem sido ensaios no grupo, o tempo, apanhou-os junto, apanhou-os cada. Bom, eu tenho que falar a voz. Muito obrigado para o Record. Por isso, deve ser o primeiro que está passando o Record. Ontem, eu não se apanhou. Eu sou o próximo. Porque eu procuro seis irmãos nas falhas. Na somada, a primeira banda, a primeira banda muda, é a primeira banda, na somada. Também toca bateria e tudo isso mesmo. Mas, aquele grupo ali… Só se não soubrando com o mesmo grupo. O meu grupo fica muito contente com aquele grupo que irá difundir. Só toca do outro. Quando o meu pai toca, então fica a história. Eu não estou vendo a Tio Coria, só que eu não tenho a oportunidade. São outros grupos que eu tenho. Então vai mais calmo. Alimento vai ser completo. Não tem tempo que eu não tenho a oportunidade de vergonha. Eles estão no canto. Eles estão no canto. Não tem tempo que eu não tenho a oportunidade. Eu não tenho a oportunidade de vergonha. Eu não tenho a oportunidade de vergonha. Você está muito contente com aquele grupo. Então você está arrangando tempo para reunir e ensaio a música. E agora, qual é a mensagem que tenho para os fãs, para as pessoas que gostariam dos grupos, que gostariam das músicas? E agora, qual é a mensagem que tenho para os fãs? Eu soube para TV Record, para que esforçam para nós. Eu soube para todos os fãs. Eu soube para todos os elementos do grupo. Principalmente os meus colegas de lado. Eu soube para todos os fãs. Hoje, eu vou convidar ele para participar. Que nós, através da turbeia as más, e por acompanhar aqui nós. Um abraço para todos os cabridianos. Porque a mim tenho filho ali. Já tenho 15 anos. Já tenho 25 anos para 26 anos dentro da praia. E também para tanto mundo fora, para guinenses. que não sofreram hoje. Para Deus nos ajudar. Para que é com essa calma na Guilher. No mundo fora, para tudo guinenses, para não sofrermos. Até aqui, Deus nos dá um bom caminho certo. Está agradecido para tudo. E o álbum para agradecer a fãs é para quanto? Certo? De aqui para, sim. Nós estamos prontos. Ok. Então, aqui está ele no fim da com mais música, cariños? Exatamente. Ok. Ok. E aí Música 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 Música